Oi gente, deu problema de novo na gravação do vídeo, então eu vou terminar de gravar os potes pra vocês, tá legal? Gente, eu comprei esse potinho maravilhoso, ele é porta lenço umedecido, eu comprei pra maquiagem, mas as mães de plantão que quiserem também, né, é pra isso mesmo, e também dá pra usar de outras maneiras, se você tiver isso aí. Vamos lá, eu peguei, opa, eu não, o pessoal do consórcio pegou esses dois potinhos aqui, da mesma linha, gente, aqui, pegou esses dois potinhos aqui, da mesma linha, mas são potes comprados separadamente, um jeitoso, mais um jeitoso desse, é, de 400ml, Compraram dois potinhos desse daqui, que tem rosca, e gente, juro, ele é muito fofinho, olha isso, ai, muito fofinho, jeitosinho, gente, eu falei pra vocês, vou ter que contar, pra ver se a Gi vai ganhar o dela, porque, olha, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jeitosinhos, nove com o que tá na mesa, tem mais um assim, ó, sabe? Um pouquinho maior, que olha a diferença de tamanho de um pro outro. Viu? Aqui. Obrigada. É... Essa colher que encomendaram, um... mini murano, uma mini murano, lilás, muito bonita pra ensinar também, e olha como dá diferença, pessoal, estando no plastiquinho e fora do plastiquinho. Assim é muito mais bonito, né? Eu acho. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, agora eu vou separar os consórcios, o pessoal que comprou separadamente, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, e, principalmente, se inscrever. Um beijo, tchau! Vamos lá.